Falei com a médica porque é que a pessoa quando, de noite, tem uma reação e ela disse-me que era quando, porque de noite a gente está deitada no jantar e o sangue é a parte mais fraca, onde é que ele vai atuar? É o meu bem, não quero procurar, se não me procuro, então, se a senhora é médica e a nossa médica procura ele.